Carlos estreia no profissional no 0x0 com o Náutico em agosto do ano passado. Volta para a base e depois de brilhar na taça BH de futebol júnior, marca seis gols do time principal em 27 jogos. Carlos foi o nome do clássico com o Cruzeiro, vencido por 3x2 pelo Atlético. Dois gols. Agora, a fonte secou. Carlos anda perdendo cada gol. Liga não, Carlos. Só perde quem está lá, né? E você tem agora dois professores de primeira. Em primeiro lugar, eu quero olhar nos olhos do Carlos. Olhe nos olhos, Carlos. Você tem uma velocidade incrível nos primeiros cinco metros. Ninguém te pega. Você tem uma diagonal perfeita. Você faz tudo certinho e a bola não quer entrar. Por que não quer entrar? É problema da cabeça. Você está colocando a bola para fora. Carlos, você diz, ela vai entrar, eu vou fazer. A palavra tem poder. Está na Bíblia, é isso, gente. Então, eu confio em você. Rei Carlos, eu confio em você. Perde gol porque não está acostumado a fazer gol, não está treinado a fazer gol. Quando você está treinado a fazer gol, você pode estar mal o jogo todo. A primeira que aparecer, você guarda. Ele precisa de ficar de frente de um paredão chutando bola o dia inteiro. Principalmente com a perna esquerda. O atacante tem que chutar com a perna direita, com a perna esquerda também. Falou quem conhece, né? Falou quem conhece, dois reis. Aliás, um grande abraço ao Reinaldo. Belíssima camisa que eu ganhei ontem. Muito obrigado, Rei. Ao Caixa que foram me prestigiar. A Gal e a família Gomes lá do Barro do Salomão. E o pessoal da Metal Vest e da Relux. O Rei falou, está falado, Léo. E sabe uma coisa que o Reinaldo falou? É tranquilidade para o Carlos voltar a marcar. O jogador, o centro-avante, tem que ter frieza na hora de empurrar a bola para o Reino. Põe a camisa dele para me passar de novo aí. Eu só acho que... Você é que deu peso? A culpa não é do menino. Eles deixaram ele conviver muito com o Jô. Aí eles aprenderam a fazer gol.